Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Dessa vez quem vai sair Sou eu Sou eu Nossa relação se acaba Por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Não entendo Por que não me fala E tiras a cara Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixastes Diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um parrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu Depois de me tirar A vida E quer me ver Crucificado ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixastes Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um parrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu Depois de me tirar A vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um parrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu Depois de me tirar A vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Uma noite como essa Tinha que se repetir É É uma pena Você Ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É É Uma pena Você Perguir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei 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 Pensei Busquei Um novo amor Achei Achei Que todo mal Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu novo amor curou O meu novo amor curou O meu novo amor curou Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo Não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo Não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Aposto 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 A minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Implorando sim Ela dizendo Não Tento apagar Não Tento apagar da mente Não tem jeito Aposto Aposto A minha vida Em uma relação E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo Não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Tento apagar da mente Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque homem não chora Quando escuta a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar e te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo Me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando Estou tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo Quem poderia imaginar As voltas Que o mundo daria Olha quem está vindo Me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu Que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo E saiu Perdendo Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdido Eu viajei Pelas curvas Que o seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Eu me perdi Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Correr sentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora E nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco A de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Tô querendo muito mais Saber de mim Desprezar todo este orgulho Que é só meu Debruçar na solidão Do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando Tua boca E tocar os céus Com suas mãos Acariciar e assumir Tiverza A minha solidão Tô querendo muito mais Saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa Dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar Meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer Nossos momentos Vou me ferir Me ferir pra não te magoar E fazer-me E fazer-me conta Que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Tô querendo muito mais Tô querendo muito mais Saber de mim E quem sabe E quem sabe descobrir Tudo em você me atrai Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar Meus sentimentos Meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer Nossos momentos Vou Vou Me ferir pra não te magoar E fazer-me conta Que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Saudade e palavra bandida Que machuca a gente Te faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feito Uma navalha Que corta Estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga No pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção Na nuca Dói que nem Muruca Quando é de mulher Saudade a gente Não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem rato Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem Muruca Quando é de mulher Saudade a gente Não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem rato Saudade é matadeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito Cala bicho E gruda Pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito Cala bicho E gruda Pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Dessa vez quem vai sair? Sou eu Nossa relação se acaba Por aqui Estou cansado Dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém